Rapaz, que bagunça, que bagunça é essa desse governo, pelo amor de Deus, gente, olha, a gente tenta não se envolver com a questão política, mas é complicado, é complicado, porque uns defendem um lado, outros defendem o outro, e no meio disso tudo, dessa bagunça toda, dessa desordem, né, ordem e progresso, não, é desordem e regresso, porque, gente, não tem lógica não, os primeiros meses de governo, os investidores foram embora, eu trabalho com vários empresários fazendo trabalho de marketing, de divulgação, e as pessoas reclamando com justa causa, né, porque os investidores não tem, todo mundo se retrai, a população fica desempregada, os investidores, os empresários ficam desanimados, desacreditados, quem é que vai ficar arriscando dinheiro assim, à toa, pra perder, né, aí vem os de fora ainda querendo roubar, nem será que pode falar isso no YouTube, daqui a pouco o meu canal nem é tão grande assim, daqui a pouco vai ser bloqueado, aí traz os de fora, gente, o negócio não tá nem certo aqui, traz outros pra levar o dinheiro pra fora ainda, é complicado, e aí as pessoas brigam por causa de um lado e de outro, o Brasil sempre foi dividido em dois lados, né, e o povo sempre ficou no meio se ferrando, desde criancinha, meus pais, pra quem não conhece, primeira vez que estiver chegando no meu vídeo aí, meu nome é Rogério Guedes, sou de Brasília, nascido e criado no Bandeirante, filho de pioneiros, né, vieram, meu pai do Maranhão, minha mãe, piauiense, vieram no início de Brasília pra cá, tentar uma vida melhor, graças a Deus, conseguiram, conquistaram, há sangue, suor e gordura queimada aqui, porque, olha, não é brincadeira não, quatro irmãos, né, meus pais já moram no céu, meu irmão mais velho também, hoje somos três aqui, mas a vida toda, eu ouvi falar, ah, o Brasil é o país do futuro, Brasil é o país do futuro, cara, esse futuro nunca chega, porque a mentalidade do povo é dessa discordância entre um lado e o outro, antes é anti-PT, aí depois agora é anti-Bolsonaro, bolsonarismo, petismo, caramba, e o povo no meio se esbagaçando, entendeu, imposto, 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 os empresários não conseguem investir, não conseguem dar prosperidade, porque não quer que você prospere, o colarinho branco não quer que você prospere não, quer que você fique a vida toda pagando imposto, dando de comer pro seu filho, pra sua filha, sustentando a sua família, um suor gigantesco, um calor abençoado, seco aqui em Brasília agora, e tem que ser assim, porque eles não deixam você prosperar, não deixam você ganhar dinheiro, a não ser que você seja guerrido mesmo, vai pra cima, se você for viver de CLTzinho ali, cara, desses dias uma amiga falou, Roger, e aí, como é que você tá desempregado, eu falei, cara, tô fazendo meu coro aqui, ó, tem uma Fã TV, eu faço divulgação dos empresários, vou pra um lado, vou pro outro, não tem tempo ruim comigo não, já fui dono de academia, já fui, é, já trabalhei na rua, já vendi água, igual o nosso Rick Chess lá, um abraço pra você, irmão, será que esse vídeo chega um dia nele, né, será, é, cara, já lutei com tanta coisa, né, aí falar, não, Roger, você não para com nada, meu amigo, o sistema no Brasil é feito pra dar errado, porque ele é brincadeira, não, você vai ficar no CLT ganhando mil e trezentos reais, hoje, né, é, em 2023, é esse, é esse salário mínimo, quem vive com salário mínimo no Brasil, mil e trezentos contos, gente, tem gente que não tem nem isso, se tivesse mil e trezentos contos, tava feliz da vida, vou até trocar de braço aqui, que doeu o meu braço, então, você fica a vida todinha, a mercê de sobreviver e quase não consegue sobreviver, a pobreza no Brasil é uma coisa louca, eu morei um ano no Rio, fui em busca de oportunidades na locução de apresentador, que é a área que eu, que eu amo fazer, mas eu não consigo viver disso, as oportunidades são mínimas, então eu montei a Fã TV, vou pra rua, trabalho a cara, mas não consigo ter, é, o desenvolvimento necessário pra sustentar meus filhos, hoje eu sou separado, tenho dois filhos, mas não consigo, por quê? O empresário, caramba, ele segura tudo, porque ele tem que pagar imposto, tem que pagar isso, tem que pagar isso, aquilo tudo, tem que pagar caro na energia, tem que pagar caríssimo no aluguel, tem que pagar tudo caro, um funcionário é mil e trezentos, mas ele paga duas, quase três vezes mais de impostos, gasolina caríssima, o gás, tudo, gente, a pessoa pra sobreviver no Brasil é guerreiro, e como eu falei no início do vídeo, a vida toda, o Brasil é o país do futuro, só que o povo não muda, se o povo não mudar, não vai mudar nada, vai continuar a mesma porcaria, vai continuar a mesma, é, você sendo escravo, a vida todinha, por quê? Eles não querem que você prospere não, meu amigo, se você prosperar, você ganhar dinheiro, eles ficam morrendo de medo, porque vão perder o poder, vai perder a mamata, né, da família e dos amigos, dos coligados, tudinho, e não tô falando de A nem de B, é de todo mundo, o povo fica no meio só se ferrando, sabe aquele se fufu, que, né, pra não, é, não vou xingar aqui, pra não, no, o vídeo não ser bloqueado, sei lá, tá daqui um pouco, gente, nem liberdade vai ter mais, as redes sociais estão querendo aí, embarreirar isso, ah não, aí fala com a justificativa que, é, os grandes canais não podem falar algumas coisas, os outros canais, é, são, tem coisas que não podem ser ditas e tal, é, restringindo a liberdade, irmão, se não pode falar, a Jovem Pan mesmo, você viu o tanto de coisas que foi cerceado lá, que foi, que não poderia falar, e entrando, rapaz, tem um ministro aí que eu não vou falar, que ele manda mais que o presidente, atual, né, manda e desmanda, moço, e ali, ó, e é junto, bota um lá na frente pra dizer que não é ele, haha, minha amiga, você acha que aqui é bobo, tem, tem bobo aqui? Tem não, então o negócio é feito pra você não prosperar, é pra você ficar a vida toda na CLT, entendeu, ganhando mil e trezentos contos, mal consegue pagar as dívidas e ser sofrendo dentro do ônibus, passagem de cara, de, de, perdão, de ônibus caríssima, né, pra você sobreviver, senão você vai morrer de fome, se você não se submeter à CLT, eu, rapaz, eu já paguei muito, alto, por desconfiança da família, desconfiança dos amigos, desconfiança de todo mundo, porque eu nunca quis me submeter à CLT, já trabalhei de CLT, já, faz muitos anos, quando eu era moleque ainda, falar, a solução é essa, eu tava, tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, mas agora eu me viro nos 30 aqui, aí, inclusive, vou nem falar se é amigo ou amiga, alguém, aí falou, chegou pra mim e falou, Roger, tem advogado que tá trabalhando pra ganhar um salário de dois mil reais, eu falei, eita, ah, tem, é, enfermeiro, tem médico que não conseguiu se destacar na, na profissão, vamos dizer, sei lá, outras profissões aqui, que eram pra ganhar cinco, dez, quinze mil reais, mas tá ganhando dois mil, mil e quinhentos contos, porque não tem oportunidade no Brasil de você realmente prosperar, fica ganhando micharia e não tem oportunidade, porque foi feito pra dar errado os empresários que, por exemplo, era pra montar aqueles hospitais pra mais e mais médicos atender a população pra ganhar mais dinheiro, não consegue, por quê? É imposto, é imposto, é imposto, tudo é caríssimo, tudo é um absurdo, o cara tem que investir milhões pra poder gerar alguns empregos, e se você não consegue manter a máquina, e aí, não tem ajuda do governo? Rapaz, governo é pra cobrar imposto, é o leão, o nome já diz, é o leão, pra cobrar imposto é o leão, agora, pra beneficiar o empregado, o empregado na consequência, na sequência, mas o empresariado que realmente dá emprego, meu amigo, é um sufoco, um sufoco pra pessoa sobreviver, o empresário vai tomar fumo, eu mesmo recebi uma herança, quis empreender, cara, eu vou gerar emprego, vou trabalhar, montei uma academia, quebrei num governo atrás aí, ah, ódio, foi incompetência tua, beleza, beleza, bota pra mim, eu taco nos peitos e seguro, mas e se fosse em outro país próspero, real, com certeza, meu amigo, minha academia zona tava aberta lá e tava bombando, porque teve uma crise lá no governo dos vermelhos aí, né, de uma abençoada, que rapaz, foi uma crise que fecharam mais de 360 academias, em Brasília, só em Brasília, e foi uma crise terrível no país todo, ah, Roger, guerra, é, é, o país, não é só no Brasil, claro que não é só no Brasil, mas cada presidente, cada, é, governante, os governantes, eles têm que se unir, é, pra prosperar o seu povo, proteger o seu povo, quanto a questão de guerra, quanto a questão de não, é, de desemprego, a tudo, pra tudo, eles são nossos funcionários, eles têm que trabalhar pra o povo viver bem, mas não no Brasil, eles vivem nos palácios, salários voltam entre si pra aumentar os salários, os benefícios, e o povo se ferrando, gente, pelo amor de Deus, se a galera não se, é, não acordar pra vida, hoje eu tenho 44 anos, e aí eu falei aqui, mais pro início do vídeo, desde quando eu era molequinho, eu olhava assim, mãe, por que que isso, por que que aquilo, por que que eu não posso comprar tal coisa, por que que a senhora não pode me dar tal coisa, a senhora tem uma loja, a senhora, porque o empresário comerciante, ela já tava ali, ó, pra pagar imposto, pra sobreviver, e claro, tinha que controlar o máximo ali, né, as despesas, e aí, criança, eu criança não sabia, mas aí você fica, cara, desesperançoso, sinceramente, 44 anos, trabalhei já pra caramba, já quebrei algumas vezes, se foi incompetência, beleza, incompetência minha, igual eu falei, bato nos peitos, mas eu empreendi, eu corri atrás, eu fiz, e aconteceu, e eu continuo aqui na minha luta, hoje eu trabalho com proteção veicular, por que, cara, não quero me colocar no lugar de uma CLT pra ganhar 1.300 conto, que não dá pra fazer nada, acordar de madrugada, gente, eu respeito todo mundo que faz aí, tá, não quero ser aqui o bambambão, bonitão, gostosão, não, mas, não quero me submeter a isso, não, gente, pelo amor de Deus, eu vou pra venda mesmo, onde eu sou o melhor remunerado, trabalho com a proteção veicular, trabalho com a Fã TV Brasil, divulgando aqui os empresários, faço aqui, faço acolá, mas não vou ficar, acordar de madrugada, ficar o dia todinho me esbagaçando, chegar à tarde, não ter nenhum momento de felicidade com meu filho, poder levar ele pro futebol, poder acompanhar ele em algumas atividades, só pra trabalhar, pra ganhar 1.300 conto, e algum, um benefício ali, vale a alimentação, pra você sobreviver, e só, gente, é muito pouco isso, é pouco demais, não fique, é, esperando pelo governo, não fique só pensando pouco assim, beleza, você tá na CLT, agora como que eu vou sair disso, Roger? Faz o seguinte, junta a sua grana aí, entendeu? Depois, sei lá, uns 2, 3 meses, junta seu dinheiro, começa a empreender, comprar barato, vender um pouquinho, tem uma margem de lucro, começa a ter os seus clientes, começa a fazer algo pra você, porque você, é, fica na CLT, ganhando esses 1.300 conto a vida toda, tá estudando, tá conseguindo estudar, Roger, eu trabalho tanto, sou explorado aqui, eu ganhei esses 1.300 reais, cara, quando eu chego, a mente não consegue mais nem absorver nada, é claro, você já gastou toda a sua energia, trabalhando, é, pra ganhar aqueles 1.300 reais ali, você tá morto, não consegue nem chegar a ter uma vida digna com o seu filho, não consegue, é, brincar com ele, a brinca ali, às vezes, né, faz um esforço ainda, poxa, tem que brincar com o meu filho e tal, fazer algo pra ter algum prazer na vida, porque se for ficar esperando, irmão, então faz o seguinte, irmão, irmã, junta uma grana, começa a empreender, busca desenvolvimento, busca estudar, pra você sobreviver e sair dessa, dessa sofrência aí, porque não é sertanejo não, é sofrência mesmo de, cara, é, eu fico imaginando, eu tô aqui na capital federal, e essa dificuldade toda, né, graças a Deus, meus pais me deram do bom e do melhor, é, o que eles conseguiram, é, estudei em escola particular até a minha oitava série, depois foi pro público, não aguentava mais, né, meus pais, pagar tanto imposto, tanta, é, correria, trabalhava nas lojas e depois ia pra, fazia feira, final de semana, cara, não tinha vida, era correria também, pra poder manter os funcionários, pagar os funcionários, porque é tudo assim, se não for na raça, no peito, você não consegue, então, galera, estuda, junta sua grana, empreenda, é, na área digital, eu também tô fazendo isso já há algum tempo, claro que não é do dia pra noite que você vai explodir, pode ser que sim, mas aí com muito, muito estudo, eu também tô nessa luta aí, tá, estudando aqui como palestrante, como, é, apresentador, divulgador, lutor, tem algumas, é, algumas coisas que eu faço aí na vida, viu, pra poder sair dessa mesmice, e olha, tenho sido crucificado, tenho sido, cara, o que eu já aguentei aqui, meu amigo, é, não foi brincadeira não, mas não é vitimismo não, tá bom, é só pra você, tô passando energia pra você aqui, pra você realmente prosperar na sua vida, né, pra não ficar aí na CLT a vida todinha, ganhando uma micharia e ficar sobrevivendo a vida todinha pro qual é o futuro, qual é o, o porquê disso, ah não, se não eu vou morrer, é claro, então vamos fazer uma coisa diferente, as mesmas coisas sendo feitas, o resultado vai ser o mesmo, você tem que fazer coisa diferente, né, pra poder sair desse buraco aí, pra poder prosperar, você tá bem aí, se você que tá vendo esse vídeo já tá, tá bem, graças a Deus, né, tá com a vida estável, amém, parabéns, se foi de herança, se não foi de herança, se foi da sua luta, herança própria, né, eu quero ter a minha herança própria, a herança que eu tive dos meus pais, infelizmente o governo, moço, foi em um ano voou, é, então, repito, ah não, foi incompetência, não sei o que, meu amigo, você tem uma onda gigantesca, vai lá, pega uma prancha de surf e vai e tenta, você tem que ser um expert, mas dependendo, o cara pode ser o maior profissional do mundo que a onda derruba, se for uma onda que você realmente não tem como, meu amigo, não tem como você fazer, acontecer, estalando os dedinhos e fazer milagre não, é matemático, mais um são dois, dois mais dois são quatro, e assim vai, e multiplicação, imposto, então aí que multiplica mesmo o imposto, pra cima de você, né, então é isso galera, valeu, um desabafo aqui, né, cara, vamos aprender a votar, pelo amor de Deus, tem opções, nessa, nessa, nessa candidatura agora, nas eleições passadas aí, eu ia votar no Paulo Marçal, mas puxaram o tapete dele lá, eu sou, ele é o meu mentor, eu gosto muito das ideias do cara, de empresarização, ele tem essas mesmas ideias que a minha aí, eu me, prosperei muito depois que eu comecei a seguir ele, quem quiser seguir aí, quem não gostar também, galera, não tem problema, não precisa gostar de ninguém não, mas a gente tem que ser pelo Brasil, com certeza o Pablo é pelo Brasil, ele ficou, foi eleito em São Paulo, tiraram também lá, não deixaram ele assumir lá não, né, antes tinha tirado, puxado o tapete dele pra presidência lá, porque ele tava decolando, e ele ia derrubar os dois aí, mas enfim, né, outro assunto, é, mas tem pessoas diferentes, não precisa ser o Pablo é o outro, gente, fica na mesmice, fica na mesma situação, na mão da galera, e nós, o povo, nós vamos continuar se ferrando a vida toda, entendeu? Ou então, vamos juntar o dinheiro, sair do país, ah não, que não sei o que, você é covarde, você vai viver a vida todinha no país que não te dá nada, que não é próspero, pra você ficar se ferrando, ah não, patriota, patriota é eu, meu filho, meu sustento, a minha família, quem eu quero bem, negócio de patriotismo num lugar onde bandido é exaltado, e quem quer colocar ordem e progresso no lugar, é, no Brasil, é perseguido, a riqueza no Brasil, cara, quem é, quem é rico, não, isso aí, caramba, como é que esse cara conseguiu, rapaz, vou te falar, é perseguido, quem tem riqueza, quem consegue prosperar, porque é uma luta, é tão grande, a grande maioria não consegue, né, 90, 90 e poucos por cento, 95 por cento da população não consegue, é claro, o sistema foi feito, ô meu Deus, pra dar errado, então, é, a pobreza, no Brasil, é, a galera, ah, não, você tem que ser, é, os ricos que, digamos assim, que podem investir no Brasil, montar empresas pra galera trabalhar com, é, salário digno, se o governo diminuir os impostos, alavancar as suas produções, né, e ganhar o dinheiro, o governo ganhar dinheiro na alavancagem das produções, da prosperidade, da riqueza das empresas, que assim vai fazer um país rico, mais rico do que é, né, se o Brasil já é rico nessa roubalheira toda, ainda consegue se manter e não quebra, meu amigo, eu fico imaginando com um cara, líder dessa nação aqui, que tenha sangue no olho, vai pra cima, né, é, como eu falei do Pablo aqui, e faz acontecer, eu duvido se esse país aqui, não vai ser, é, em poucos anos, um dos maiores países do mundo, se acabar essa vagabundagem, aí, se acabar essa corrupção toda, essa, essa roubalheira toda, aí, e fica um do lado, e o povo no meio, aí o povo briga entre família, e briga entre si, e não briga, e com os amigos, uns amigos não fala mais, e fica de um lado, do outro, gente, e você no meio, se ferrando, é, 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 muito pano pra manga, daria pra fazer um vídeo aqui, de umas, uma hora, duas horas ou mais, mas enfim, é isso, é um desabafo, eu pensei duas vezes, eu falei, cara, eu tô aqui, vim fazer uma, uma vistoria de um cliente aqui, eu falei, cara, vou aproveitar o cenário aqui, olha só que cidade maravilhosa, né, cidade bonita, cara, graças a Deus, que temos pessoas, que realmente, são de Deus, que querem o bem do nosso povo, olha só, rodoviária ali atrás, ver se dá pra ver, conjunto nacional, quem não conhece aí, Brasília, seja bem-vindo, gramado maravilhoso, esplanado nos ministérios, cara, vamos amar nosso país, vamos amar nós mesmos, nós somos irmãos, perante a Deus, e somos irmãos, aqui no Brasil, se ficar nesse negócio de lado, de PT, de bolsonarismo, de ser do que, e do lado, e a gente no meio se ferrando, cara, não dá, não dá, vamos continuar a vida toda, e aí, salve-se quem puder, se você conseguir, ou vencer aqui mesmo, porque é possível, é possível, eu tô na luta, não desisti não, tá, a gente fica meio esmorecido assim, querendo desabafar, e passar a informação pra vocês, mas, tem que continuar, tem que continuar, ou então, fé em Deus, eu consegui, é, juntar uma grana aqui, já, muitas vezes, já me revoltei, já quis, é, ir pra fora do país, ir pros Estados Unidos, ir pra Portugal, ir pra qualquer lugar, próspero, que realmente as pessoas consigam prosperar, do que ficar aqui a vida todinha, mas eu, infelizmente, não consegui ainda, mas, se as coisas não melhorarem, eu vou lutar, até um dia eu conseguir, ir pra um país próspero, com fé em Deus, ou então, vou lutando aqui, enquanto a gente consegue, né, mas, gente, vamos mudar a mente, vamos mudar a cabeça, colocar pessoas diferentes, que vão realmente lutar, por nós, pelo povo, beleza, tamo junto, segue as minhas redes sociais, se você quiser, arroba, rogerfan, rogerfun1, vou botar na descrição aí, tá, pra vocês me seguirem aí, eu vou fazer outros vídeos aqui, a gente não, eu fico querendo, não falar muito de política não, mas, é complicado, né, passar coisas bacanas, nos meus perfis aqui, nos, aqui no, nas minhas redes sociais, mas, cara, tem hora que, meu amigo, falei, não, vamos botar a boca no trambone, vamos, é, vamos pra cima, porque é só notícia de, né, de M, né, O, 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 né, vocês entenderam, só notícia ruim, e olha que eu, praticamente, não assisto mais, televisão nenhuma, de vez em quando, assisto um pouquinho, uma coisinha ou outra, ali, assisto uns negócios, com meus filhos, mas, cara, só notícia drástica, aí a gente tem que, na internet, tem que pelo menos acompanhar alguma coisa aqui, e é só notícia aqui, pelo amor de Deus, aí, ah, fake news, é fake news, é não sei o que, é, aí daqui a pouco, faz embaralhar mais ainda a cabeça das pessoas, falando, ah, não é fake news, não é fake news, é isso, é aquilo, ah, é verdade, não é, o melhor é isso, o melhor é aquilo, e o povo se ferrando no meio, pelo amor de Deus, gente, vamos mudar, beleza, vamos mudar, quem concorda, escreve aí, fala alguma coisa, interage aí, reclama, paga sapo, briga, sei lá, fala alguma coisa, interage, curte, compartilha, vamos fazer alguma coisa acontecer, faz, sai daí da casinha aí, que você, sei lá, que você é tímido, não quer tomar partido, nem nada, pelo menos comenta, dá um curtir, manda pra galera, vamos transbordar na vida das pessoas, eu fiz o curso de palestrante também, eu quero transbordar na vida das pessoas, pra elas prosperarem, é, o mesmo, o mesmo papel, que o Pablo faz, nas palestras dele, não importa se é vendedor de curso, se você gosta dele ou não, eu quero também transbordar na vida das pessoas, e que se eu tiver capacidade, se eu chegar na capacidade de fazer um curso, eu vou vender meus cursos também, e não dá nada, você quer, você quer o que, só de graça, a gente pode trabalhar de graça, tem muito conteúdo de graça na internet aí, é só estudar, se você quiser um conteúdo mais, um conteúdo mais aprofundado, uai, tem que pagar, você não tem que pagar a faculdade, você não tem que pagar água, luz, você não tem que comer, e o cara vai pagar as contas como? Ah, é bilionário, ah, meu amigo, ele fez por onde? E eu vou fazer também, você pode fazer também, né, então vamos deixar de mesquinhagem, e vamos também honrar quem está te servindo, você tem que honrar quem está te servindo, se uma pessoa está te servindo, você não pode separar uma grana do seu salário, para você investir no conhecimento, para você ganhar mais dinheiro, e alavancar, e trazer mais sonhos, objetivos para a sua vida, e dar o melhor para os seus filhos, para você, para a sua profissão, para os seus filhos, para a sua família, e aí não, tudo é de graça, não é de graça, né, está aí o governo, é, levando, quase toda a nossa produção aí, de imposto, e essa bagunça toda, nada funciona, saúde não funciona direito, né, transporte é aquela loucura, rapaz, está vendo gente, eu falei aqui, algum tempinho atrás, que ia, é, para o vídeo não ficar muito grande, mas tem jeito não, é muita coisa, é muita coisa, eu vou voltar com outros vídeos aqui, segue, compartilha aí, manda para geral, beleza, e, estamos juntos, obrigado pessoal, estamos juntos, valeu, Roger Fan na área, Roger Guedes, olha aí, Brasília, linda demais, show, valeu, eu já, lio, por aí, Obrigado.